O rosto da menina de apenas 5 anos de idade ficou desfigurado. Segundo o boletim de ocorrência, a irmã de 15 anos colocou álcool em gel no rosto da vítima e acendeu um isqueiro, ateando fogo nela. Segundo a autora do crime, para verificar se o álcool em gel é inflamável. Esse crime aconteceu na última quinta-feira, mas só agora ganhou repercussão. Segundo informações, é que ela não gosta muito da criança, né? E esse foi um dos motivos. E eu acho também pelo fato da mãe dela cuidando muito da criança, né? Segundo denúncias, a mãe se negou a levar a menina ao hospital. Foi a irmã mais velha, de 23 anos, que hoje tem a guarda da criança, quem prestou assistência e denunciou o caso à polícia. Aconteceu na sexta-feira e a própria mãe escondeu a menina para não levar ao hospital, com medo de a polícia aparecer, né? A menina vítima de maus tratos vem de uma família desestruturada. Segundo a polícia, a avó da vítima é Maria Auxiliadora Freitas Vilhena, conhecida como vovó do pó, presa em uma operação policial em 2010 por tráfico de drogas. Na mesma operação, a mãe da criança queimada também foi presa. Além de já ter sido denunciada por tráfico de drogas, a avó da menina também já foi denunciada por espancar uma outra neta da mesma idade da menina queimada. Agora, a polícia trabalha para que a vítima possa ficar em uma guarda segura. E a gente está confirmando se ela está em uma zona de proteção, né? E se não estiver, infelizmente, teremos que tomar outras cautelas, comunicar a Defensoria Pública, comunicar ao Ministério Público para uma possível substituição da guarda. Segundo informações da família, os médicos informaram que a menina deve ficar com sequelas por toda a vida. Porque custaram prestar socorro, então as marcas vão ficar no rosto delas. A irmã de 15 anos pode cumprir medida socioeducativa por lesão corporal e a mãe responsabilizada por abandono e maus tratos. Dependendo das circunstâncias, é possível que a menina, que hoje tem medo de se olhar no espelho, seja encaminhada a um abrigo.